Salve, salve, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal JR Pipas Artísticas. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma folha para uma pipa latão de 70 cm. Dessa vez eu não vou usar o molde, a gente vai fazer direto aqui na folha sem molde. Eu dividi o papel no meio já, isso aí já para a gente adiantar o vídeo, o papel já está dividido no meio. Vou pegar aqui os materiais para a gente usar, a minha régua, a minha caneta. Bora lá pessoal, aqui é o material que eu vou usar, essa régua aqui que ela está medindo 5 cm. Eu vou colocar ela rente, essa margem aqui debaixo do papel. Só colocar ela rente aqui a margem. E vou fazer uma linha. Isso, desse lado do papel. Do outro lado vou fazer a mesma marcação também. Só colocar a rente, essa margem aqui no papel. Fazer a marcação com o lápis. Faço ela bem fraquinha, não precisa forçar muito. Para ela ficar bem clarinha. Só fazer a marcação. Vou fazer o corte. Esse primeiro corte em V. Já fiz o primeiro corte em V. Eu acabei esquecendo de passar um detalhe para vocês. Vou passar agora. São as cores que eu vou usar. Eu vou usar o branco. Amarelo, fluorescente. Laranja, fluorescente. Vermelho e o tom de preto. Fiz o corte. Deixa eu só arrumar aqui. Fiz o corte. Vou embaralhar, colocar na primeira cor de cima para baixo. Vai subir a amarela. Subiu a amarela. Vou colar esses papéis e já volto. Já colei todas as folhas. Vou fazer mais uma outra faixa em V. Usando a régua. A régua de 5 cm. Só colocar na marca da colagem. No caso, na marca da bainha. Fazer a marcação com o lápis. Pegar o lápis aqui e fazer a marcação. Até o final da folha. Fazer a mesma marcação do outro lado. Colocando a régua na marcação da colagem. E fazer a marcação. Fiz a marcação e já fiz o corte. Só vou colocar a primeira cor de cima para baixo. Vão subir as outras cores. Subiu as outras cores. Eu vou colar e já volto com vocês. Já colei todos os papéis. Vou fazer a terceira faixa em V. Isso na largura da régua de 5 cm. Só colocar essa régua. Aqui, rente a colagem e a bainha. Só colocar a régua. Fazer a marcação com o lápis. Trazer para esse outro lado aqui. Da margem da colagem. Colocar a régua. Rente a colagem. Fazer a marcação. Assim que fizer a marcação dos dois lados. Só fazer o corte. O corte foi feito. Vou embaralhar e inverter. Colocar a primeira cor de cima para baixo. Deu uma bagunçada aqui. Vamos arrumar. Só colocar aqui para baixo. Sobe as outras. Eu vou colar os papéis e já volto. Agora a gente vai fazer a última faixa na largura da régua. Foram feitas 1, 2, 3, 4. Essa é a última faixa que eu vou fazer na largura da régua. Só colocar a régua aqui na marcação da colagem. Fazer a marcação com o lápis. Trazer a régua para esse outro lado aqui. Fazer a marcação com o lápis. Isso aí colocando aqui. Rente a marca da colagem. Fiz a marcação. Só fazer o corte do estilete. O corte está feito. Só vou inverter. Colocar a primeira cor de cima para baixo. Coloquei a primeira cor de cima para baixo. Vou subir as outras. Essa sequência de corte de 5 centímetros. Ela acabou. Agora vou colar esses papéis. Daqui a pouco a gente volta para fazer o próximo corte. Eu já fiz todas as faixas em V. Foram feitas 4 faixas. Isso aí. A gente usando a nossa régua de 5 centímetros. Essa plaquinha aqui na verdade. Agora eu vou deixar um pouco ela de canto. Vou usar a minha régua de aço. Ela está medindo 2,8 centímetros. Eu ainda estou aqui com a divisão do nosso papel. Que a gente dividiu. Eu não perdi ela. Estou com a divisão aqui. Vou colocar a régua na divisão da marca. A divisão do meio. Vou marcar 1 centímetro. Aqui embaixo 1 centímetro. Mais 1 centímetro aqui em cima. Vou colocar a régua. Na marcação de 1 centímetro. Vou passar o lápis. Aqui está a divisão da linha do meio. Vou trazer a régua para cá. Vou colocar a linha de acolagem. Vou fazer uma marcação na largura da régua. É só fazer a marcação. Aqui ele passou um pouco. Eu vou apagar. É só pegar a borracha. Vou apagar aqui. A linha do lápis que passou. Vou fazer esse corte aqui. Diagonal. Fiz a marcação desse lado esquerdo. Já fiz o corte também. Todo o processo de corte. Que eu vou fazer desse lado aqui. A gente vai fazer do outro lado também. Por enquanto. Eu só vou trabalhar desse lado esquerdo do papel. Vou inverter as cores. Vou colocar a primeira cor de cima. A branca. Ela vai para baixo. Vou subir com as outras. Vou colar esses papéis aqui. Já volto com vocês. Já corei todos os papéis. Agora eu vou fazer o próximo corte. Vou usar essa outra minha régua. Um pouco maior. 2,8 centímetros também de largura. Vou colocar ela na marca da colagem aqui. Eu só vou colocar na marca da colagem. Vou fazer uma linha. Com um lápis. Agora eu só vou colocar nessa linha aqui. Na marca da colagem. E vou fazer um pouco diferente. Eu não vou fazer a linha. Só vou fazer uma marcação aqui. Na largura da régua. Gente, essa é a próxima linha que a gente acabou de riscar. Agora eu vou colocar a régua nessa ponta aqui. E nessa marcação que a gente fez aqui. Só vou colocar a régua lá na ponta. Na marcação aqui. E vou fazer a linha. Essa parte aqui que passou com o lápis eu vou apagar. Só apagar ela. Vou fazer o corte. O corte ele já foi feito. Só vou embaralhar. Colocar a primeira cor de cima para baixo. Vai subir a laranja. Vou colar esses papéis e já volto. O próximo corte que eu vou fazer no nosso papel vai ser um corte vertical. Só vou pegar a régua. Vou marcar 3 centímetros na parte de cima aqui. A partir da colagem. Aqui está a colagem da nossa bainha. A partir da colagem eu vou marcar 3 centímetros. Fiz 3 centímetros lá em cima. Aqui nessa ponta de baixo aqui. Para a minha esquerda. Eu vou marcar 10 centímetros. Só fazer a marcação de 10 centímetros. Vou colocar a régua lá em cima. Nos três. E aqui na marcação de 10 centímetros. E vou fazer uma linha. Fiz a linha. Só vou fazer o corte. Vou colocar o peso aqui embaixo. Para a régua não mexer. Não sair do lugar. Pegar o estilete. E só fazer o corte. Agora eu só vou embaralhar. Colocar a primeira cor de cima para baixo. Vou colar esses papéis aqui. Já volto para a gente fazer o próximo corte. Já colei todos os papéis na vertical. Vou fazer a próxima faixa agora. Na parte de cima aqui. Eu vou continuar marcando 3 centímetros aqui em cima. A partir da colagem da bainha. Marquei 3 centímetros lá em cima. Nessa parte de baixo. A partir da colagem. Eu vou marcar 8 centímetros e meio. Só colocar a régua aqui na marca da colagem. Marcar aqui 8 centímetros e meio. Já fiz as marcações. Fiz o corte também. Só coloquei a régua. As marcações. E fiz o corte. Vou embaralhar. Colocar na primeira cor de cima para baixo. Vai subir as outras. Vou colar os papéis e já volto. Já colhei os papéis. Agora a gente vai fazer a próxima faixa na vertical. Só colocar a régua aqui na parte de cima. Marcar 3 centímetros. A margem do papel. Nessa parte de baixo aqui. A partir da colagem também. Lá em cima é a partir da colagem. 3 centímetros. Aqui embaixo também. A partir da colagem. Eu vou marcar 8,5 centímetros. Já fiz a marcação. Fiz o corte. Só vou embaralhar. Colocar na primeira cor de cima para baixo. Vai subir as próximas. Vou colar esses papéis e já volto. Vou fazer o último corte agora. Nessa lateral esquerda aqui do papel. Só vou pegar a régua na parte de cima aqui. Rente a colagem. Já vou marcar 3 centímetros. Aqui tem 3 centímetros aqui em cima. Vou trazer a régua aqui para o canto do papel. Só trazer aqui para a quina. E fazer o corte. O corte que foi feito. Vou embaralhar colocando a primeira cor de cima para baixo. Vou colar todos esses papéis. E esse lado aqui do papel a gente já terminou. Esse lado esquerdo vai ficar assim. Todos os cortes que foram feitos na vertical desse lado aqui. Eu vou fazer do outro lado direito também. Vou colar esses papéis. Vou fazer o outro lado aqui. E já volto para a gente finalizar essa folha. Terminar esse vídeo. Fala aí pessoal. Mais uma vez aí de volta. Os papéis eles ficaram prontos. Esse aqui é o nosso resultado do papel de hoje. Foram feitos nesse papel aqui. 6 faixas duplas em V. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas em V. E mais 6 faixas linha reta na vertical. Esse aqui é o nosso resultado. Só essas cores aqui que eu usei. Esse degradê. Essa daqui é a primeira folha. Vou passar as outras também aqui para vocês verem como que ficou. Essa primeira aqui com a faixa. Faixa essa seta aqui branca. Segunda folha com essa seta aqui em amarelo. Essa folha vermelha foi toda o retalho. A sobra de papel que eu usei. Fui colando. Tem a emenda dela aqui. Está passando a emenda aqui também. Isso aí faixa vermelha. Lógico que é aquilo que eu falo para vocês também. Eu fiz essas emendas aqui porque essas folhas são para mim. São folha para mim usar para brincar. Não é folha para vender. Para achar para inscrito, só para vender nada. Só para mim mesmo. Por isso que eu usei essas peças aqui de retalho. Sobra de papel. Vocês fazerem, lógico, não usam essa sobra. Faz com a folha inteira. Vamos passar a outra. A faixa laranja fluorescente. Essa outra com a seta. A faixa vermelha. Terminando com a última folha. O último papel. Essa é a nossa faixa. A seta em preto. Esse aqui é o nosso resultado. Os nossos papéis de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui é o papel corte e recorte simples. Não tem muito segredo para a gente fazer ele. Só cortou o papel no formato da pepa. Aqui é ratão de setenta. Coloca a régua aqui em volta na bainha. Na margem do papel. E sai fazendo o corte em V desse lado. Traz a régua para esse lado aqui. Rente a marca do papel. Faz o corte em V. Foram feitos seis faixas. Como eu expliquei. Sem muito segredo. Muito detalhe para fazer esse papel. Um papel super rápido também. Não demora muito. É isso aí pessoal. Para você que está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez também. Vou pedir para você se inscrever no canal. Ativar o sininho em todas as notificações. Deixa aquele like fortalecendo esse canal. Se possível também vou pedir para você estar compartilhando esse vídeo aqui para geral. Para a gente ajudar cada vez mais o canal a crescer. E é isso aí pessoal. Por hoje é só. Vamos para o próximo vídeo. Até a próxima. Falou. Tchau. Fui.